Eu não vou tirar a minha demais não, pau no cu desses caras, e nem vou falar que eu não sei o quanto aqui. Tirar a máscara? Tirar a helmet? Eu não. Os caras estão falando, hein? Não, realmente demais lá, aquele lá que dá plim, sabe? Demora, caralho. Mano, tá mó daorinha, eu coloquei uma mascarazinha de cash da Singapura aqui, e a minha boneca tá azul, mano. Aí ficou mó daorinha, parece que tem uma manchinha vermelha, tipo, reta assim na cara. Ficou mó daorinha, ó. Meu Deus, Ed, eu perdi mais esse jogo. Eu não, velho. Eu vendo uma e eu faço contrabando, seu senhor. Quer comprar uma conta? Mano, eu vou ensinar o esquema pra vocês, ó. Sabe o que que é? Vocês compram uma conta, por 50 reais, dou um parça de vocês, mano. Aí tipo assim, 50 e 75, aí mais ou menos. Vocês choram, choram pro cara baixar o preço, mano. Aí, aí, é, você choram, choram, choram pro cara baixar. Aí, o que que você faz? Aí, você coloca 200 reais de cash, você vende por 300 pau, mano. Aí, você ganha de lucro 25, 50 reais. Tá bom, se foda. É assim que eu sustento o meu mês. Brincadeira, tô zoando. Eu vou virar GM ainda, tô falando pra vocês. Vai aparecer aí pra vocês, ó. GM LENDA. GM é o pau de fluff. Vou, vou, vou. Vou desmanir a conta de todo mundo, mano. Vocês vão me dar 3 contas também. Cada um. Tá louco, eu tenho umas 5 banidas aqui. Tenho umas 5, né, GM lá parado. Mano, eu tenho 10 contas full cash fácil, banida. Tenho certeza. Vou pegar nos meus e-mail aqui, velho. Mano, manda pra mim no... Só queria jogar, mano. Manda pra mim no Whats também. Manda no grupo nosso, lá da Play Art. Eu cliquei os caras do grupo lá. É, eu tirei os caras do grupo, Brincadeira. Vamos mandar lá. Claro que vai acontecer mais. Coloca o DELA aí, pô. É? T2, T2. Poxa. Ai! Esse era de problema. Ai! 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 Eu tô... Vou dar um salve. Pode me dar. Eu tô. Vou dar um salve. Poxa, eu sou algo. Tá. KITSKATUKUKU. KIKAKU. Deixa eu evitar aqui e jogar nada. Aí... Olha, rapazada. Eu e o Mestre mando no B? Não sei, eu só sei que é eu e o Messi mando no B. O que é o shader não? Vai Gui. Fica na lá também, não fica na sala de máquina não. Ixi, Sossu. Pera onde, Sossu? Não, e o Bruninho fica então lá na sala de máquina. O Bruninho gosta de ver a máquina. Joga a máquina, Bruninho. Então, esse é o Ruxo dos dois lados. De boa pra nós. Hã? Deve ser o shader, eu acho. Deve ser o robozinho ou alguém com coisas pra sua conta, o skill. Ele passa com outros caras pra jogar. Ué! Ó, o cara deve estar entrando no TS lá. Meu Deus do céu. Oi. Na Lenda? Sim. Na Solis. Uhum. Beleza. Esse cara vai tudo grilar de cedo. Quando vender é o Anachai ou o Bruninho? Beleza. Beleza. Tá. 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 Tô no monte. Cê vai jogar pros caras, eu acho. Ué! O cara pediu pra ele... Ele que pediu pra me quicar o cara... Quem que subiu lá, mano? Quem que tava na line dos caras lá que saiu? Cês lembram? Tô... Vamos precisar dele agora. Ah, meu Deus, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É daí, Sossô? Chupones. Ô, Bruninho. Deixa eu ficar aí. Fica a pau. Fica embaixo aí. É o último da fila. Vou dar uma abraça e ela me perdoa. Sossô é puto, mano. Chupones. Sossô gosta de ficar... Bota a senha. Deixa... Eu gosto de ficar em cima. Bota a senha, ó. É 12. Qualquer momento. Ah, tá. A boca, Sossô. Mano, aqui tem 130 euros de Red Frog. 70 dias, cago de bom. A boca, Sossô. Vai me vender? 50 reais. Dá pra ser uma custa noia, tipo... 50 reais, Sossô. Por favor, mano. Seja na parceria. Se ajeita contra mim que eu tô sem nada. Acabei... Tomando um ban. Sossô. Lógico que o Sossô. Microempreendedor. Em Blackshot Online. Só que vem o Ed, mano. Edmilson. Hã? Edmilson ganhou... 1.500 reais nesse jogo aqui. Um Playstation 3. Nesse jogo? É. E Ed? O que você tá falando? O Help. Ah, o Soul Rapper lá, né? É. Ah, mas também o cara ganhou 99999 dias de tudo? Não, não é esse não. É outro. É o rapper lá, né? Sou o rapper? É. Porque ele roubava as contas. Ah, tá. Entendi. Ah, então. Pegava tipo... Ah, paguei sim. Aí pegava um comprovante falso e mandava pros caras. Aí os caras passavam, né? Tipo, ah, já pagou, mandou comprovante, vai que é dia seguinte, né? Caralho, que cara filho da puta. Entendi. E ele comprava as contas sim? Ah, e depois vendia. Vendia na moral. Meu Deus. Pô, que demora do caralho, mano. É esse druid aí, mano. É o Didi da... Diago Nike lá da... 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 É o Diogo Nike da N1 lá, o... Tô ligado, tô ligado. Bruninho. Ah, não. Nada não. Bora, bora, bora. Bora, soldado. Ixi, mano. O druid sempre é o último. É evidente mesmo, hein, mano. Cê tá aqui e já tá decifrando a Nash do cara, velho. Aparece os pingueiros no seu hack aí? O Didi? Vai, 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 Bruninho. Demora não. Puf de traíras. Oi, pessoal. Quem ganhar vai mandar o hashtag Puf de traíras, hein. Bora, Bruninho. Tá dando DP nessa porra aí, mano. O que, mano? Ele não marcha, velho. Meu Deus, cara louco. Tá louco. Nossa, começou agora. Fala bugou, pô. Pode ver que bugou, fi. Pô, rapaz. Já caiu não, tá louco? Pô, meu PC aqui no metro. Fala bugou. Vou estrefar a frente B lá, rapaziadinha. Ele nem carregou ainda, mano. Então, só pra você no gargulho. Só você, velho. É, não, é o PC, velho. É, foi. Foi. Bora. Vou estrefar a frente B lá. O seu som vai ficar no A? hando. Eia! Eia, eia! Deu, cara, aqui não. Um 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 Dois Um 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 Vai entrar na frente B aí, mano. Tava onde? Eu tava no tipo. Tava no quadrado B. Tava no... Pongo B. Cruz a mira comigo, Gui. Vai entrar. Frente B, Gui. Volta, vamos voltar agora. Vai avançar, vai avançar. Tô marcando, Gui. Que passasse a minha vida. Que eu ouvi pra sua esquerda aí, Gui. Tá. É, eu não tô ouvindo. Tá. Boa. Tá. Tá fazendo a precheca, Gui? Avança. Boa. Engole. Boa. Quer comprar? 305 aí. Pro amigo. É. Alguém foi, Maquinas? Passou. Onde, né? Pulei meio. Pulei pra cima. A porra! Peraí. Segura-se. Passou. É louco. Vou ficar na segunda ponta. Passa a serviço. Tá acabando aí. Tô aí de maquina não, mano. Tô gravado, pode ir. Ah não, rap já tá. Ah, miado, rap. Mais um, mais um, mais um, rap. Tá na esquerda ou na direita? Dos dois lados. Avança, Bruninho. O rap tá distraindo eles. Ele tá na esquerda. Foi pra base, eu acho. Deixa eu bugar, fica alguém aí. Boa. Vou strefar pra gente ver ela. E aí, coliça. Não. Soube aí, eu acho. Parado lá. Bem travado? E aí, um pra caralho. Tem máquinas. Fica comigo aí. É o último. Frente B, eu acho. Máquinas, meu Deus, mano. Nossa, velho. Que susto, mano. Não, o cara tava camperando na máquinas. Foi em frente B, ó. Ah, mano. Merda. Nossa. Caralho, mano. Tô meio um susto, mano, camperando aqui, velho. Vou esperar a frente B aqui, velho. Na hora que ele estiver aqui, eu vou... Vou dar uma bala. B, B, B. Eu vou... Eu vou descer, pessoal. Nossa, mano. Entrou. 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 Ah, porra. Os caras vêm igual um louco, mano. Um B, B. Nossa, passou três. Só três. Nossa, bom, Rébio. Logo. Olha a base aí. Isso, só sobra ele. Caraca puta. Calma. Ele vai lá, ele vai lá, mano. Ele vai lá. Doar, hein, mano. Acorda do ar, acorda do ar, rapaziada. Ele tá no lado... Na máquina. Virando máquina. Vem pela base que pega. Vai dar do ar. Não sei se foi máquina. Não sei se foi máquina. Acho que foi máquina. Alfa, meia dó. Aonde? Fala da do ar. Fala da do ar. Fala da do ar, sussur, viado. Fala da do ar. Fica aí, sussur. Fica aí. Avançando, hein. Avançando, sussur. Ponte fundo, ponte fundo Ponte fundo, toma o tiro, toma Meu deus, a porra, a bala que deu Voltou com a mãozinha Com a faca na mão É Poda dar dobra? Nossa, não to com o pau não? Ah, não ta sobrando o carro pra mim mano? Ta easy, ta easy Vai ser dobra É B, é B é B É B mesmo? Eu vi uma bomba Tá bom Duas bombas Oxi Oxi Deixa passar aqui Ah não tá sobrando cara mano Tá bom Não tem nada Ih foda Esses caras vão se arrepender depois Sai ele depois Arramou tudo Dois 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 Deixa entrar. Deixa entrar. Deixa entrar. Esse aqui é bem... muito rápido. Vai entrar bem. Vamos lá. Fabio. Vamos lá, onde é isso? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um máquina. Logo. Tá atrás do... Coisa. Mata, mano. Tem bala. Ah não, velho. Ah, ah. Foi verdade também. Logo. Nossa, eu dei uma bala no moleque na máquina acima ali, velho. Deu dó. Deu dó, Bruno. Os cara enrolou nós agora, hein, pai. Vamos lá. Eu marco um time aí, Bruno. Vamos lá, mano. Cuidado, não há bomba. Não há bomba. Nossa, que isso, mano. Ponte fundo. Tem dois lá na pilastra. Os dois na pilastra da direita. Mais um. Tá aí, mano. Nossa senhora, velho. Entra aí na base, mano. Pode entrar. Tá tudo lá, os dois. Pela atenção só, Gui. Pela atenção só, Gui. Mais um, mais um. Entra, Gui. Entra, Gui. Tá bom com os caras, mano. Tá bom com os caras, mano. Que problema, mano. É pra conta. Tá muito fácil, mano. Ah, mais um, mais um. Atrás do jeep. Atrás do jeep. Mirando pro de fundo. Atrás do jeep. Come, come, mano. Entra a base. Entra a base. Atrás do jeep do ar, mano. Pegou. Planta, planta. Ah, planta, planta, planta. Planta ver, planta ver. Olha, ele foi em máximo. Ele já foi em máximo. Ele já foi em máximo. Planta a arma. Ponte e meio. Passou. Eu acho que ele vai voltar em, rapaziada. Voltou. Pô, foi mal, cadê? Vira, 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 pode vira Com calma, velho, vamos virar assim Tem que avançar pra ponte, lá ficar aqui parada, aqui não dá Lançou? Oxe, eu fui pra bomba? Lançou, tá aí Ah, dois Meu Deus, eu fui pra bomba, mano, que noção de adulto Vamos rápido, então, vamos ver Bora, bora, bora Vai preparar aí, dá um preparo Tá aqui Ele tá estrifando aqui Tomei tiro, um monte de tiro Marca a máquina de alguém, mano, por favor Tomeiado Tá, vou pegar a base nossa, então Pode ir Virar, então, virar, vamos virar O cara tá, velho, doente Tô lá, tô lá, tô lá Vem a... Vem a abrir Abre o espaço aqui, abre o espaço aqui Abre o espaço não, bugou no chão Tá parado, tem um... Vai subir aí agora Vai subir Vou botar a cara em um, dois, voltou Abre o espaço Tá na B E o outro não dá pra ver, não Subi na escada, subi na escada também Dois Os dois Um foi pela sala de máquina e o outro aí parado Planta, planta, pô Comente, pô Comente, pô Lado esquerdo, lado esquerdo parado Na esquerda, na esquerda Nessa esquerda Sala de máquina Sala de máquina Meu Deus Valeu, valeu, valeu Tocou ali, toque, toque Nossa, que noção de adulto agora, velho Que merda, eu tomo uma bosta Eu tomo uma bosta Eu tomo uma bosta Se esvoca aqui é um lixo, velho Que que é um lixo? Se esvoca aqui é... Vá 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 Sandro, velho Vou jogar Pra plantar Bruninho, cê tá marcando o barco? Vá 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 Tô suzando E aí, vamo ver? Vá 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 Já me chocou, cadê do ar Em Hã? Segundo o que? Sra Ficou em nós, véi. Tá na ar, pô. Tá aqui, tá matando aqui. Vou plantar B. Vou plantar B, Bruno. Tome ele. Tome ele. Tome pouca vida, pô. Tome ele. Tá ruim. Vou botar a cara. Tá indo. Boa rap, eu vou muito, véi. Tão sail do passages, cabelo cto right? Mecance do ferocatão. Tá acumulado. Pra Thanks, eu vou botar pouquinho por aqui. Tomei pegar aqui ou... Tomei pegar aqui. eu vou botar a cara ouия? Não. Per径 faca aqui, eu vou botar o scor do gel. Tomei pegar aqui, o Douche. Mano, você é louco, o cara fez 4k de bomba. Mano, a primeira bomba eu toquei certinho, a segunda que foi feia. Caiu no peito, caiu do nada. É, mano. Do nada matou 3. Agora já não vai subir pra falar. Eu toquei só por atacar. O cara matou 4? Não, posso cair um bagulho? Não. Caralho, manda eu botar o bloqueio. Caralho, sonou nojento jogar, hein? Espera um pouco, ai meu Deus. Olha que noção. Pô, você vira as costas, o cara não tá falando a tua fita. Não, não, aquela lá da máquina super assada. Foi sem querer aquilo lá que eu passei reto. Sem querer. Você passou sem querer. Eu passei sem querer, velho. O cara já tava atirando nele até em ponto. Bruninho falou que eu papei, eu dei um mó balão no cara na base ali, moleque. Bruninho, eu sempre papo você, né cara? Que coisa. Nunca é mérito, sempre papar. Deixa eu ver a metade de 4 bolas. Ah não, eu papei o primeiro mesmo, Bruninho. Acabei de ver aqui. Tá na live isso aí? Tá. Nossa, eu papei os dois. Mas eu dei a ganha assim. Foi sem querer, velho. Tá. Parece que eu achei que os dois vão ser pior. Tá bom. Eles foram muito ruim. Eles foram bem ruim. Pô, eu não tenho maco pra jogar Blue King Eu não Você matou os 3 uma vez Você não quer né Blir Eu? Tô jogando o mouse sem live Imagina com live mano Sai fora Tudo assim Não, eu sou ruim Tá bugado meu PC Tô falando Mano Meu jogo tá travando velho Acho que minha placa tá dando bugs Minha placa, eu acho Acho que minha placa tá bugando Que que é isso? Ué mano, é um processador 1.78.700K pai Pelo amor de Deus É fácil apontar então Hã? Um processador desse? Não é? Que humildade chama isso Os cara demora hein mano Uma boca ré Uma boca ré Pra vir o mesmo cara mano Os cara é foda mesmo Morou tanto pra vir o mesmo cara Tem problema ver um cara que vai dar bala Vai mal Um round de cara Vai mal Um round de cara Vai rola sendo cara Ah isso ai Você conhece uma série que chama Musa? Eu assisti Vikings mano Espartacus é massa Sempre o mesmo doente né Sempre o mesmo doente né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dá pra mudar mano Relaxa Eu tava vendo a live Que tu parte Que tu parte Que tu parte Que tu parte Espera ai que uma hora carrega Eu pensei é ruim rapido É mesmo? A empresa é ruim pra caralho Caralho Viu como é que roda só é essa? Tá boa cabrinho Entra porra mano Caralho 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 Ele é no ônibus aí, no ônibus aí, Bonin. Qual é essa? É fatal. Que bom o cara todo, velho. Esse moleque dá uma bala só, né, mano? Qual é essa? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vem aí, rap! Caralho! Prima be! Prima be, rap! O cara arrancou tudo na minha vida, ó, cima B, cima B tem, os dois, tem dois, vamos comparar, né, o cara só fica a van, tá no ar. Tá onde? Constela, dois voos, tudo lá já, eu na rua, dois entro lá. Tô há três anos aí que eu falo, pode treinar B. Meu Deus, mano. É difícil acertar. Cancela. Estou plantando já, mano. Armazém pequeno, armazém pequeno. Cuidado Kosta, mano. Cancela! Do esquerdo. Mais um, deixa eu tirar. Eu soubeu muitas armas Meu Deus, eu vou abaixo Vixe mano, fica suave ai Vixe, fica de boa ai Ata onde? Bita Até aqui bem Vrta Eu vou atacar a lixeira bai Lixeira foi eu? Ah então foi tudo que vocês valem Amazem pequeno Ah, mano, eu morro muito fácil, velho, muito velho Mas é pequeno Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, não, velho E aí Boa E aí E aí E aí no B Deve ter cima da B aí Moleque só fica aí Ó a frente Tá aí, tá aí, tá aí E aí É, eu escutei ali, mano Boa Boa Pra cima Da mais é que não, velho Aí cima, cima bem, cima bem, cima bem Aí Bamba no pé, mano Tá bom, sabe Tá mais no jogo, né Tá mais no jogo, né Tchau 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 E aí Eu usei a presa Havanha Apoio de metal Caramba, cagão velho Na frente do carro e na caixa de metal ali Ó É isso aí É miradão Cancela mano, porra, eu preciso do... Ai, trocar sozinho Com o trem, nigga Na snag no carro, eu tô na 3x Cancela tinha Caramba Caraca, cara com muito de HP, né Tem que smokear É um... cancela, pô Mano, meu... parece que meus tiram de feijão que eu não acerto os caras, velho Pensa Havanha e cancela toda hora esse moleque mano pô vai se fuder mano toda hora cancela velho tem que pegar o cimento da van aí aqui ó tá bom não vamos lá na sala time e posso ver a cal enforcement o embateado da tentando booster Ah tá ele lá, tem que parar as bombas pra atacar a bomba lá. Tô marcando cancela, mano. Tô provado cancela. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Tô mal, mano. Eu vou reformatar meu PC, acho que não dá não. É ele mesmo, é ele mesmo. Ah, mano. Caralho, dá uma bala, né, mano? Caralho, mano. Armazém pequeno. Entra, entra, mano. Boa, entra, entra, entra. Eu escutei armazém pequeno, mano. Boa, boa. Só ruim, já. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o Didi? Ele está acima B. Papei para o seu cu, eu dei 30 tiros no cara. Ele está acima. Ele está acima. Eu estou atrapalhado. Eu estou atrapalhado. Eu estou atrapalhado. Ah! Dei em HS, né? Isso, botou tudo, mano. Mas eu mirei ele, se eu matei. Tá bom. Tá bom. Ah, porra! Dois tiros, mano. Tá surfando aí, sessô. Tá surfando aí, ó. Boa, sessô. Eu só vi o bomb aqui, ó. Embaixo, embaixo. Embaixo do B, mano. Entra B alguém, meu Deus, velho. Entra, entra, que se foda. Faça B. Embaixo, tem embaixo, tem embaixo do B, o Rappi. Caralho, Rappi, sobe agora. Nossa. Tá em frente, em frente, velho. Ah, esse, velho. Busão, busão, busão. Quanto agora? Pô, time. Pô, time, cê é louco. Ó, tá de Red Frog na mão. Deve tá perto, hein? Ó, cuidado sim, mano, ó. Do outro lado. Ah, não. Ah, não. Fazer. Não, não vai. Eu vou lá, hein. Fica na ato, velho. Fica na ato, velho. Entra aí, vai. Eu vou bem, velho. Fica ruim, então. Fica ruim, então. Fica ruim, então. Tô. Se eles entrarem, eu vou tacar as bombas. O que é isso? Puxando mano, se liga, quem sabe meu jogo tá falando, rapaz Tem que entrar do ar já, tá ali o primeiro, eu tô aqui Entra aqui cara Comigo, direção armazém Puxando, vem grande Volta, 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 volta aí A gente me dá um pinoide aqui A gente vai tentar ver de novo, eu acho Deu certo To ruim mano É, eu tô no vento Não sabe To rua Mexeira Tem, é armazém pique, ah é Mas eu vou pra baixo Toa, poa, poa Tava rug? É, tá louco, pegar tudo pelas costas Pega ele tudo pelas costas O meu carro todo Ah, tudo aqui Caralho Ele passou muito rápido Ele passou muito rápido Caralho É, ele apareceu A galera Para acabar Caralho 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 Mano, não dá pra trocar com esses caras não velho É louco, tô trocando com ninguém, mano. Tem que dar um... Ah não, velho, tem que formatar essa porra aqui, não é possível, mano. Alguma coisa tá estranha. Foda-se. Vovó? Sim, bate. Peguei rua. Mais um. Caralho, mano. Subiu o vovó de novo. Pulou, vovó abaixo. Dois, dois vovó abaixo. Um armazém e vovó abaixo. Armazém. Mais um armazém. São dois armazém, mais um. Armazém, armazém. Armazém aí. O outro eu não sei não. Vovó abaixo, vovó abaixo. Dois armazém, velho. Dois armazém. Mais um, mais um armazém. Bombe agora hein mano Tá porra mano É louco, é Avançou já Avançou já, já entrou Cadê o cara? Em cima hein Ficou louco Mais um, mais um Tem dentro do bombe, dentro do bombe Caralho mano Pensei que o Witch One tava em cima Tá estranho meu jogo velho Eu tava, eu ia sair Vamos lá O bagulho tá estranho Aonde que é B? Ainda nada Não, eu tô dando um tiro aqui Tem rua Tem um B aqui ó, lá que é B Rua tem Tá escondido aí? Tô Lá que é B Lá que é B Deixa eles vim Deixa eles vim Tomou, toma um monte de tiro Cacina da vovó tem, Cacina da vovó tem Mais um Nossa, matou lá da rua Rua e... Sai da lixeira viu Tô virando lixeira não Mais um Rua Mais um Rua Mais um Rua Mais um Rua 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 Vai pra trás Vem 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 Tá aí, tá aí nesse muro Tá escondido Bruninho Confia Vem mesmo, escondido Vem mesmo Vem mesmo Vem mesmo No nada É, mano Cara 27 Ah, 13 Mas que Difícil Boa Incarregável Ó acho que ó Casinha da vovó abaixo Casinha da vovó abaixo Cacinha da vovó abaixo Que ele cheira Cheira, cheira Tá aí embaixo ali Ah, vovó abaixo, mano Vovó abaixo, vovó abaixo Dois, dois, dois Um vovó abaixo e um lixeiro Dá uns dois por aí Vovó abaixo agora Vovó Por aí Vovó abaixo Ó, vovó Lixeira, lixeira Tem um chiu aí que você pega Vai no chiu, vai no chiu Voa Pergunta se os caras vão outra, mano Perdendo, né, mano Dois map eles vão querer de novo Meu Deus Vovó abaixo Ó, três armazéns Vou ganhar, pode ir, pode ir Três, três Dois armazéns agora Armazén, avança Avança agora, come ele Porra Tá doido É o shader nessa conta ali B, eu acho Já sobe um na espada Tô aqui no B Vô, vou abaixo aí Ou Tô Não, tô aqui no C, B B, B, cima B, cima B Tá lá, sessão Tá, passou pra direita Direita Isso Não, 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 não passou não Tá aí Tá aí Só a direita Só a direita Isso Massacre 2K Cara, ainda nem tempo Lá, vamo a próxima É, essa aqui deu mais graça, hein Mas eu fui lá do vermelho Mano, eu vou fazer algum bug com meu PC que tá muito ruim, mano Plano do clã sai vazado rapidão Ah Não, 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 não User disconnected from your channel GCS agora Galeria aqui, vou brincar um pouquinho nesta aí, fora É louco Ah, não, não jogou a contra não, mas Na mira Já morreu umas 5 vezes, já Caramba, de 12, velho Doente Toma Valeu, mano Valeu Você tá ruim, pai Tá estranho Tá estranho, tá estranho Meu, tá ruim, mas ruim meu Tá falando, tá estranho Tá estranho variation Tá estranho Ainda Vamos lá. A memória minha está estourada. Olha, mais de mil megabytes. Vou jogar. Eu estou limpando o PC aqui. Vou reiniciar e já era. Eu me move depois no teste. Eu me movei no teste depois. Vou reiniciar aqui. Estou vendo a nave. Estou vendo a nave. Estou na nave. Estou. Estou indo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?